Bom, a resposta mais simples para a pergunta de como eu parei de assistir pornografia é a seguinte, eu simplesmente parei de pegar no meu pinto enquanto assisto imagens 2D, 2D ou 3D, não sei, que se movem na tela do meu celular e ou computador, e essas imagens fazendo coisas de ordem sexual enquanto eu movimento o meu pênis para cima e para baixo. É assim que eu parei de assistir pornografia, basicamente, simplesmente parei de pegar no pipi enquanto acesso imagens de belas mulheres fazendo coisas com belos homens. Foi assim que eu parei. Bom, essa é a resposta mais fácil, simples, curta e rápida de como eu parei de assistir pornografia, mas obviamente não é a resposta correta, não é a resposta que eu quero passar para vocês, não é a resposta muito explicativa, sabe? Como parar de fazer qualquer coisa, só pare. Mas essa é a resposta que serve para absolutamente tudo. Mas, enfim, no vídeo de hoje, vídeo barra podcast, eu vou falar basicamente sobre como eu parei de assistir, o próprio nome já diz, como eu parei de assistir pornografia. Para quem acompanha o meu canal já há algum tempo, sabe que eu sempre, sempre não, mas assim, de uns tempos para cá, alguns anos para cá, eu fui barra era da turminha do Nofep, eu era um daqueles caras que defendia o Nofep, que falava sobre os benefícios de não se masturbar para a pornografia, que falava também e principalmente dos malefícios da pornografia. Eu, hoje em dia, assim, quando eu comecei minha trilha de Nofep, eu comecei a condenar tanto a masturbação em si, quanto a pornografia. Hoje em dia, eu enxergo uma diferenciação, e essa diferenciação, inclusive, é vital para que você pare de assistir pornografia. A diferenciação entre masturbação e pornografia, que é uma diferenciação que a maioria das pessoas hoje, homens principalmente, por estarem tão condicionados, acostumados a se masturbar para a pornografia, eles simplesmente esquecem que há como se masturbar não assistindo pornografia. Mas esse é um ponto que eu vou elaborar mais para frente do meu raciocínio, mas só para citar brevemente, a gente tem que fazer uma diferenciação, em primeiro lugar, entre pornografia e masturbação. Existe muito bem masturbação sem pornografia, porque, obviamente, os nossos antepassados, nossos pais, avós, tataravó, o pessoal que viveu na Idade Média, o pessoal que viveu na Idade Antiga, Idade do Ouro, Idade da Prata, é óbvio que eles se masturbavam sem pornografia, é tipo, todo mundo sabe disso, pelo simples fato de que naquela época não existia tecnologia como existe hoje. Então não existia, sabe, sites de vídeo com mulher, de vídeo pornô, não existia revista pornô, não existia livro com história erótica, não existia pornô, mas desse tipo. Então, assim, a gente precisa fazer uma diferenciação entre pornografia e masturbação. São duas coisas distintas que, infelizmente, na modernidade, elas são confundidas. Mas, enfim, no começo da minha jornada, eu comecei a condenar os dois, tanto a pornografia quanto a masturbação. Hoje em dia, a minha visão mudou e, hoje em dia, eu não acho que o problema é a masturbação. Eu acho que a masturbação é um ato comum, é um ato qualquer, é simplesmente... eu não vejo problema nenhum no ato de masturbação, pelo simples fato de que é algo comum do ser humano, é algo natural do ser humano. O quê? Em momentos de alegria, ou em momentos de tristeza, ou em momentos de solidão, ou em momentos de x, y, ele simplesmente sentiu uma vontade, começar a imaginar coisas, gozou, teve um momento gostoso, ponto, acabou. Isso é algo completamente normal, isso... Os nossos bisavós, os nossos antepassados da idade média, da idade da puta que pariu, todo mundo, basicamente, em toda a história humana, vivenciou isso. Então, assim, a masturbação não é o problema. O problema é a pornografia. A pornografia é o grande... é quem deturpa o ato da masturbação, por assim dizer, porque a pornografia transforma o ato da masturbação em algo que não era pra ele ser, sabe? A pornografia, basicamente, ela se sobrepõe à masturbação em si, e ela coloca os interesses dela na frente da masturbação em si, o que configura, muitas vezes, um vício. Mas, isso eu sei, eu já tô começando a falar de algo um pouco mais aprofundado no assunto, mas eu não vou ainda entrar, eu vou entrar também, igualmente, mais pra frente nesse assunto, de quando a pornografia se sobrepõe ao ato de masturbar, e quando a pornografia se torna mandatória, assim caracterizando o vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar aqui, já adiantar, que tudo o que eu falar nesse vídeo está contido num livro, barra pdf, barra texto, barra documento, barra como vocês quiserem chamar, chamado Easy Peasy, The Easy Peasy Method. Method, 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 sei lá como pronuncio, acho que é method. Enfim, o link pra esse... e já vou deixar de antemão avisado, está em inglês, não tem versão em português. Ah, eu não sei ler em inglês. Cara, eu vou falar aqui pela trigésima vez. Cara, estamos em 2021, é obrigação moral de qualquer ser humano, qualquer ser humano que tenha o mínimo de decência, manjar inglês. Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar. Cara, tem 500 mil recursos aí na internet que você acha pra aprender inglês gratuitamente. Então, assim, antes de vir chorar, não, não tem versão em português, e se você não sabe inglês, vai aprender, cara. Não sou babá de ninguém, vai aprender, se vira, sabe? Então, assim, tá aí no link da descrição o PDF, barra texto, barra como vocês quiserem, chamado Easy Peasy. O Easy Peasy foi basicamente o meu maior propulsionador, barra influenciador, pra eu ter saído de vez da pornografia. Por quê? Porque o Easy Peasy, ele se utiliza de uma metodologia diferente da metodologia que a gente tá acostumado por aí. ele se utiliza de uma metodologia mais, talvez, racional do que de força de vontade. E, inclusive, tem vários capítulos, tem uns quatro capítulos, se não me engano, desse documento, que falam sobre os métodos de força de vontade. Sabe, aqueles métodos que todo mundo que entra no NoFEP tá acostumado, que é, tipo, que é simplesmente resistir à tentação. O cara, sei lá, ouve falar de NoFEP, ele se identifica, acha que é bom parar de assistir pornografia, e aí ele inicia pelo método convencional, que é o método da força de vontade. Que é o quê? Que é simplesmente ele ficar sem se masturbar por mera e pura força de vontade, sabe? Tipo, e aí é que tá, aí que se inicia um grande problema. Por quê? Porque esse sujeito vai começar a lutar contra si mesmo. Ele vai ver o processo de limpeza do vício, ele vai ver como uma verdadeira tortura. Por quê? Porque a cabeça dele ainda vai estar como a cabeça de um viciado. E a cabeça de um viciado, ela pensa, quero, 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 me dá, me dá, me dá. A cabeça de qualquer viciado, seja um viciado em cocaína, seja um viciado em heroína, seja um viciado em café, seja um viciado em cigarro, seja um viciado em pornografia, seja um viciado em qualquer coisa. A cabeça do sujeito viciado sempre quer aquilo. Óbvio que é algo irracional, é algo que o cérebro, o nosso cérebro animalesco, ele tá exatamente fazendo um papel de animal, é racional? Sim, óbvio que é algo animalesco, algo irracional. Mas é simplesmente e puramente assim que funciona. O cérebro de qualquer viciado quer aquilo naquilo que ele é viciado. Então, assim, o grande problema dos métodos de força de vontade é que o sujeito começa a ter que lutar contra si mesmo a todo instante, sabe? A todo instante surge a vontade e a todo instante ele tem que lutar, 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 lutar. E concordam comigo que você fica o tempo inteiro lutando contra si mesmo, lutando contra a vontade, lutando contra o suposto prazer que você vai obter, lutando contra os supostos benefícios que você vai ter da pornografia. Concorda que é extremamente cansativo, sabe? E que tipo, sabe, um momento de desatenção, o cara quando vê ele já tá lá no negócio, já tá com o pau pra fora e, sabe, foi. Enfim, é muito mais difícil você conseguir parar de assistir pornografia e parar de se masturbar assistindo pornografia utilizando os métodos de força de vontade do que o método que o Easy Peasy passa, que é o método mais racional de você entender a natureza do seu vício ao invés de você combater diretamente sem entender. Quando você não entende, fica muito mais difícil de você combater o vício. E aí que tá um dos pontos principais e o primeiro ponto de partida pra qualquer pessoa que quer parar de assistir pornografia. O primeiro ponto de partida pra qualquer um que quer parar de assistir pornografia é entenda e aceite que você é um viciado. Entenda, entenda, você é um viciado e aceite que você é um viciado. Se você não aceitar, se você não olhar pra si mesmo no espelho e falar eu sou um viciado em pornografia, nenhum método do mundo vai funcionar. O método Easy Peasy não vai funcionar, o método da força de vontade não vai funcionar, nenhum método vai funcionar. Por quê? Porque você vai enxergar a pornografia não como um vício que ele é, como algo que superou e te condicionou a algo que você não quer, mas sim como algo que é benigno. E esse é o que é o grande problema também dos métodos de força de vontade, que no fim das contas eles continuam, de certa forma, enxergando, mesmo que irracionalmente, irrefletidamente, inconscientemente, a pornografia como algo benigno, a pornografia como algo que te confere prazer, que te dá prazer, que te ajuda a lidar com estresse, que te ajuda a lidar com tédico, que te ajuda a lidar com x, y, z, sabe? Sendo que a grande verdade é que não, a pornografia não é. Ela não te ajuda a lidar com estresse, pelo contrário, ela causa, ela é a causa do seu estresse. Mas isso já é um ponto também um pouco mais avançado, que eu não vou entrar, eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, o primeiro passo pra qualquer pessoa que é viciada em pornografia, sair da pornografia, o primeiro passo é aceitar, é pensar e aceitar que sim, eu sou um viciado. Sim, eu sou um viciado. Esse é o primeiro passo pra qualquer, e não somente pornografia, qualquer vício. Você tem que olhar pra si mesmo, pensar no porquê você faz isso daí, e se simplesmente não tem um porquê você faz porque existe uma vontade que é superior à sua razão, é vício. Por isso simplesmente, ah, Thiago, como que eu vou saber que eu sou de fato viciado? Faz um teste. Você, por exemplo, aí que consome pornografia e acha isso completamente normal, não vê vício nenhum, não vê problema nenhum. Faz um teste. Tenta ficar uma semana, uma semana que seja sem consumir pornografia. Tenta ficar uma semana sem consumo de pornografia. E quando eu falo sem consumo de pornografia, é tudo. É tipo, eu tô falando não apenas dos sites pornôs em específico, eu tô falando também de, por exemplo, Instagram, que você entra e vê minha menininha seminua, eu tô falando também de vídeo de YouTube que você vê, mulher de biquíni, eu tô falando de toda e qualquer fonte que, não exatamente que seja pornografia comum, mas que, sabe, tem uma dose, um conteúdo sexual. Tenta ficar uma semana sem. Se você simplesmente não conseguir, ou simplesmente, sabe, ter uma dificuldade gigantesca pra passar uma, uma semana, olha, perceba bem, uma semana, uma semana são sete dias, não é muito tempo, sabe? Se você, por exemplo, for uma pessoa de vinte... Exemplo, você é uma pessoa de vinte anos que se masturba desde os doze. Você se masturba já faz oito anos. Oito anos, é muito tempo, oito anos. Se ficar uma semana... Concorda comigo que uma semana, que são sete dias, pra esse período de oito anos é um tempo, assim, irrisório, é um tempo, assim, ridículo, sabe? E se, e mesmo nesse tempo ridículo de, por exemplo, uma semana comparado com oito anos, mesmo se nesse tempo ridículo você já tiver uma dificuldade gigantesca, barra você simplesmente não conseguir passar sete dias seguidos sem consumir nada de pornografia, sem entrar no Instagram lá da menina que posta, sabe, das Beli Delfino e da Vinda. Se você, uma semana, não conseguir ficar sem esse tipo de conteúdo, sinto muito, mas sim, muito provavelmente você é viciado. Você é viciado. É óbvio que, assim, no começo, assim, a maioria das pessoas, assim como eu, no começo da jornada de parásio de pornografia e tal, elas relutam um pouco. Elas falam, não, eu paro quando eu quiser, não, isso daí é gostoso o que eu tô fazendo, não, eles inventam mil desculpas pra continuar fazendo. Só que, vamos lá, tipo, a maioria das pessoas utilizam esse argumento, de que eu paro quando eu quiser. Mas por que que ninguém nunca quer parar? Por que que todo mundo sempre continua? Por que que, tipo, todo mundo fala que eu paro quando eu quiser, mas nunca quer parar, sabe? Aí, aí vêm as outras desculpas. Não, porque é algo bom. Tá, é algo bom. Existem diversas pesquisas, barras fatos científicos, barra o que você quiser chamar, tantos, sim, a própria ciência afirma, e olha que eu não sou o cara da ciência, eu odeio, não é que eu odeio ciência, mas, assim, eu não sou o cara que cita muito ciência como fonte de argumento. Mas, assim, tanto a ciência quanto o lado racional nosso percebem que há uma série de malefícios a longo prazo, tanto a curto prazo também, como a longo prazo no consumo de pornografia. É só você dar uma leve pesquisada por aí, do que que a ciência fala sobre a pornografia. Você já vai ver, óbvio que vai ter alguns sites, alguns sites provavelmente comprados, que falam que pornografia é bom, que falam que pornografia supostamente ensina educação sexual, assim, falam uns alguns pseudo-argumentos, sabe? Óbvio que vai ter alguns que você vai achar, que, como eu disse, muito possivelmente são comprados, óbvio que vai ter. Mas também vai ter um monte que fala muito mal de pornografia, que demonstra que pornografia causa uma série de malefícios, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Malefícios do tipo ejaculação precoce, dificuldade de ereção, problemas de socialização, problemas pra simplesmente, sabe, conseguir uma parceira, não conseguir lidar com o sexo oposto, problemas até cardíacos, se não me engano, até eu já ouvi pesquisa por aí, que indica uma tendência maior de desenvolver alguns problemas de saúde, alguns problemas mais sérios pros sujeitos que consomem muito pornografia. Tem também o problema, que eu mesmo sentia quando eu consumi a pornografia, que é o problema de se sentir mais cansado, se sentir menos disposto, se sentir mais desanimado e menos másculo, por assim dizer, menos homem, de uma maneira geral. Enfim, a pornografia comum toda, ela tem uma cacetada de problemas que são acarretados pela pornografia, sabe? Então, assim, é simplesmente irracional qualquer pessoa olhar pra essa série de problemas que surgem da pornografia e falar, ah, pra mim, foda-se tudo isso daí, eu ainda por cima, eu continuo me sentindo bem em fazer isso daqui. Cara, aí é que tá, cara, tipo, aí é que entra a grande questão de tudo, sabe? Que nem tudo que nos dá prazer faz bem pra gente. Por isso, simplesmente, nem tudo que nos dá prazer, ou que supostamente é bom no curto prazo, faz bem pra gente. É um exemplo, assim, bem simples e patético do que eu quero dizer. O que você acha que é mais saudável pra você a longo prazo? Isso é um exemplo bem simples, tosco, mas é um exemplo muito óbvio. O que você acha que é mais saudável pro teu corpo a longo prazo? Você todo dia comer, na hora do teu almoço, salada, salada e XYZ, não apenas salada, mas assim, todo dia você consumir salada, ou todo dia você consumir de almoço arroz e bife, e só isso, só arroz e bife e um tabletão de chocolate. O que você acha que é mais saudável a longo prazo pro teu corpo? Qual que você acha que é a dieta mais saudável? A dieta que tem salada, que tem arroz, feijão, bife, ou então um bife de soja, se você for de vegetariano, sei lá. Uma dieta, assim, que é rica em cores, ou a dieta que é tipo arroz, bife e um tabletão de chocolate? O que você acha que a longo prazo é mais saudável pro corpo? A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Então, assim, nem tudo que nos dá prazer no curto prazo faz bem pro nosso corpo, pra nossa saúde, pra nossa mente no longo prazo. Quanto mais cedo você aceitar e realmente incorporar isso na tua vida, mais cedo a mudança pra melhor vem. Porque se você continua nessa de que, tipo, ah, eu vou continuar porque eu sinto prazer e aí se foda-se tudo, foda-se os problemas de saúde, foda-se a educação precoce, foda-se tudo, eu vou continuar só pelo prazer. Cara, sabe, nem tudo na vida é prazer, sabe, nem tudo. E outra, esse estilo de vida, que é um estilo muito, tipo, juvenil, sabe, de tipo, ah, o máximo, o ponto máximo da minha vida, isso é puro hedonismo também, só pra constar, o ponto máximo da minha vida é o prazer, não existe mais nada na minha vida, pra mim o que importa é o prazer. Isso te condiciona a ser um eterno moleque, a ser uma eterna criança, por quê? Porque a tendência natural, não apenas minha, é de qualquer pessoa, é do ser humano, é da vida, a tendência natural de qualquer ser vivo é se desgastar com o tempo. Tudo bem, você que tá me ouvindo, você pode ser jovem, você pode ter na casa dos seus 18, 20 anos, você ainda não, o teu corpo ainda não começou a se deteriorar. Mas acredite em mim, acredite em qualquer pessoa que tem mais idade. Depois de certa idade, o corpo começa a se deteriorar, o corpo começa a demonstrar alguns sinais de desgaste. E quando isso começa, quando começam a aparecer os problemas de saúde, quando começa você a ter que lidar com os estresses da vida adulta, quando você começa a ter que lidar com isso, com a grande loucura que é a vida, cara, não existe espaço pra prazer, sabe? Quer dizer, não tô falando que você vai viver uma vida desgostosa, eu só tô falando que não existe isso no mundo real de prazer, 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 prazer. Isso não existe no mundo real, isso não existe na vida de adulto. A vida de adulto é tristeza, dor, sofrimento, alguns momentos de prazer, alguns momentos de alegria, e depois vem o que mais? Tristeza, dor, sofrimento, tristeza, dor, sofrimento, alguns momentos de alegria, depois tristeza, dor, tédio, sofrimento, e assim vai, não existe isso na vida adulta. Então se você ainda tá com essa ilusão de tipo, ah, eu faço isso porque é bom, porque me dá muito prazer, cara, eu sinto lhe informar, provavelmente eu sei que você é jovem, eu sei que possivelmente você tem na casa dos seus menos de 20 anos, mas eu sinto lhe informar, mas isso não é a vida, isso de ficar trancado num quarto confortável e batendo punheta todo dia pra Pornhub, pras suas atrizes e vendo sei lá o quê, cara, isso não é a vida real. A vida real é você sair da tua casa, ou quem sabe até trabalhar na tua casa, mas você passar X horas num trabalho que você vai achar chato, lidar com pessoas que você vai achar chata, e, sabe, chegar em casa cansado, não ter mais paciência, barra anônimo pra nada, e só querer dormir, essa é a vida, sabe? Óbvio que não é o ideal de vida, óbvio que a gente, de certa forma, vive com um pouco de gada aqui no Brasil, sim, não é o ideal, não é o melhor, mas assim, se você, nesse meio, vamos supor que você é um adulto e você vive essa vida que é a vida comum de todo mundo, o que você acha que vai ser mais fácil pra você, a tua vida, como que você acha que a tua vida vai ser mais fácil? A vida em que você sente uma obrigação de, tipo, toda noite, toda santa noite, eu tenho que bater punhenta, eu tenho que me masturbar vendo pornografia, porque senão eu não consigo dormir, ou uma vida que você chega em casa e, apesar de todas as tuas dificuldades, você chega em casa, faz tua janta, come, assiste qualquer coisa, depois simplesmente deita na cama e dorme tranquilamente. O que você acha que é a vida mais tranquila e menos cansativa? A vida do cara que simplesmente deita na cama e dorme de consciência tranquila e acabou? Ou a vida do cara que, antes de deitar na cama, ele precisa abrir um site pornô, bater uma punheta e, se ele não bate punheta, ele não consegue dormir, ele fica se debatendo na cama e ele não consegue, sabe? O que você acha que é mais fácil, a vida de um não viciado ou a vida de um viciado? A resposta é... Enfim, a resposta é ridícula de fácil. Então, assim, primeiro ponto pra você e pra qualquer pessoa que tem qualquer vício pra superar esse vício é justamente você reconhecer que você é um viciado. Se você não reconhece que você é um viciado, se você não reconhece que você tem um problema em você, não exatamente na sua personalidade, mas que você tem um... como o Easy Peasy Method chama isso de Little Monster, o Pequeno Monstro. Se você não aceita que existe um pequeno monstro dentro de você, cara, esquece. Por mais que você leia 500 mil sites falando dos malefícios da pornografia, por mais que você, em tese, queira parar, por mais que você escute a história de cara por aí que ficou brocha, ou o cara por aí que passou a ter problema de ansiedade, problema de saúde por causa de pornografia. Você pode ver e ouvir todo esse tipo de coisa. Se você não aceitar que você é um viciado, que você, assim como tantos outros caras que você é um viciado, esquece, não vai pra frente. Não vai pra frente. O primeiro passo pra superação do vício é justamente a aceitação do vício. E isso eu tô frisando porque, cara, é o que eu tô falando. É o primeiro passo e talvez o passo mais importante e talvez o passo que muita gente peca. É no reconhecimento do vício e da natureza do vício. O vício sempre quer... Lembre-se de uma coisa. O vício sempre quer mais, mais, mais. Ele nunca vai querer menos. Então, assim, cara, não existe... Cara... Calma aí que eu vou tomar uma água. Não existe diálogo com o vício. A única forma de você parar definitivamente com o vício é literalmente justamente fazendo isso. É parar definitivamente. Não existe nada de tipo, ah, eu vou só dar uma visitinha aqui e pronto, acabou. Não vai ter problema nenhum. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Cara, a partir do momento que você volta... É que, cara, por exemplo, alguém quer o usuário... Pra ficar mais rápido de entendimento. Imagine um viciado em cocaína. Um viciado em cocaína. Você acha que vai funcionar pra ele? Exemplo, ele já tá... Há um mês sem usar cocaína, ele tá, tipo, lidando... Conseguindo, entre aspas, sobreviver um mês sem cocaína. E aí, de repente, uma bela noite, ele tá sozinho em casa e fala... Cara, sabe, eu tô entediado, não tem nada pra fazer. Cara, eu vou só dar um tequinho. Só um tequinho. Vou ali na esquina. Vou ali no traficante que eu conheço. Vou comprar só um tequinho e só um tequinho. Só um tequinho, sabe? Cara, qual a chance desse cara, depois de ter dado um tequinho... Qual que é a chance dele retornar com tudo, com força, pro vício? Todo mundo sabe que depois de o cara ter feito isso, a chance é de, tipo... Vamos colocar aí, na casa dos 90%, sabe? Mais de 90%. Por quê? Porque quando ele satisfaz o vício e quebra a abstinência, sabe? Ele reduz, entre aspas, as dores da abstinência. A abstinência volta depois. E ela volta mais forte ainda. Por quê? Porque ela volta falando... Ó, cara, você usou a cocaína. E a cocaína curou o teu problema. Se você usar mais, você vai... Você nunca mais vai sentir o que você tava sentindo. Ó, cara, eu tô me sentindo ansioso. Eu tô me sentindo estressado. Cara, eu preciso disso. Aí é que tá. Aí é que começa a grande confusão da tua mente. Em que você enxerga a droga como a aliviadora do problema e não como a causa do problema. Por exemplo, compara um viciado em cocaína com um não viciado em cocaína. O não viciado em cocaína, ele não precisa usar cocaína pra lidar com estresse, pra lidar com tristeza, pra lidar com tédio, pra lidar com ansiedade. Ele não precisa lidar com a cocaína porque ele não precisa cheirar cocaína. Por quê? Porque ele não é viciado. Ele vive a vida... Tudo bem, ele pode lidar com estresse, tédio, etc. De outras formas, que talvez não sejam também formas sadias. Ele pode, por exemplo, beber quando tá entejado. Ele pode fumar, cigarro. Ele pode x, y, z. Pode. Mas ele não necessariamente necessita daquilo pra lidar com tal sentimento. Já, por exemplo, viciado, seja no que for, em cocaína, por exemplo. Ele precisa da cocaína pra lidar com estresse. Ele precisa da cocaína pra lidar com tédio. E se ele não ingere, ingere, entre aspas, a cocaína, se ele não consome a cocaína dele, ele não consegue lidar com aquilo e a mente dele fica o tempo inteiro batucando, 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 batucando. Até que chega uma hora que ele não aguenta mais. Entra naquela, como eu disse, aquela luta interna do método de força, de força de vontade. E uma hora ele simplesmente fala, chega, vou dar só um tequinho aqui pra, sabe, pra aliviar. Só que não existe essa de tequinho. Quando o cara dá um tequinho, passa pouco tempo depois, o cara já tá, voltou com os tecão. E aí, cara, e aí pronto, acabou, fudeu, fudeu. Voltou pra tudo zero, voltou pro zero, sabe. Então, assim... Entenda, cara. Os vícios funcionam na nossa cabeça de formas muito similares. Não existe essa de você só dar uma olhadinha aqui no site pornô e pronto, fechou, não aconteceu nada. Cara, é igual... Aí é que tá o problema. Existe um problema social... Social... Não sei como falar, mas é social, sabe. Existe um problema social que tem muitas coisas que não são enxergadas da forma como elas deveriam ser enxergadas. A pornografia, por exemplo, ela não é socialmente vista como um vício. Ou como algo que induz ao vício. Mas a grande verdade é que nós sabemos que sim, ela pode ser um vício. Ela pode ser um vício, sabe. Assim como a cafeína. Tudo bem, a gente sabe, a gente já ouviu uma vez ou outra, ela passou no jornal, ou alguém compartilhou no feed do Facebook que cafeína tem x, y, z, ris, que é lá, vici e tal. Mas a gente não leva a sério a cafeína, por exemplo, a pornografia, ou seja lá o que for, como algo que é um vício real, sabe. A gente não considera isso como um vício real. A gente mantém como, na escala de vício, o clichê. O que é o clichê? É as drogas, é maconha, é cocaína, é ácido, é heroína, é seja lá o que for, sabe. A gente mantém essas... Crack, pra gente, quando a gente fala em viciado, a primeira coisa que a gente imagina é uma pessoa que é usuária dessas coisas. É um alcoólatra, é um usuário de crack, é um usuário de cocaína, é isso que a gente imagina. Só que a gente não está pro bem ou pro mal. Seja isso pro bem ou seja isso pro mal. A gente não está acostumado a ver usuários de pornografia também como viciados. E no fim das contas, a gigantesca maioria dos usuários de pornografia, pra não falar praticamente todos, são viciados. É igual cocaína, é igual qualquer outra droga. Se você não consegue ficar sem aquilo, se aquilo se torna parte da tua vida pra lidar com os estresses da vida, você é viciado, simplesmente. E aí que tá, cara, pra todo mundo aí que tá me ouvindo e que utiliza a desculpinha do Ah, a pornografia me ajuda a lidar com os estresses da vida, me ajuda a lidar com as dores da vida, me ajuda a lidar com o tédio, etc. Cara, se faça uma pergunta, isso tá contido também no livro do Easy Pisa, que... Ei, leiam essa porra, só leiam. Enfim, se faça uma pergunta. Por que que você precisa da pornografia pra lidar com os estresses da vida, com as mágoas ou sei lá o quê? Por que que você precisa disso? Precisa, assim, realmente de tipo, ou eu faço isso ou eu não consigo lidar com isso. Por que que você precisa disso? E o cara que não é viciado em pornografia, o cara, por exemplo, que nunca assistiu pornografia, por que que ele não precisa? Porque, assim, todos nós, seres humanos, nós passamos por problemas que são muito semelhantes, sabe? Tipo, todo mundo passa por problemas muito semelhantes de vida. Todo mundo tem, por exemplo, problema na área financeira, problema na área familiar, problema na área amorosa, problema na área sexual, problema na área... Seja lá do que for, todo mundo tem problema, sabe? E por que que você, que não se assume como viciado? Por que que você precisa daquilo pra poder lidar com a tristeza, pra poder lidar, sabe, com o sentimento? E o cara que não é viciado, o cara que não consegue pornografia não precisa. Eu, por exemplo, que não sou mais um usuário de pornografia, cara, eu também passo por tristeza, eu também passo por tédio, eu também passo por decepção, eu também passo por frustração, Eu também passo por um monte de sentimento que, quando eu era usuário, me faziam automaticamente abrir o Pornhub e, tipo, tacar a punheta assim, ó, eu passava, eu sei como é, eu passava também por isso. Só que, assim, cara, hoje em dia eu lido com as mazelas da vida, com os problemas da vida, sem precisar disso. Então, faça pra você mesmo a pergunta. Cara, por que que eu preciso disso? Porque, tipo, tem pessoas que lidam, o Thiago, o cara aí desse canal, por exemplo, o Thiago aí, ou outros caras aí que eu conheço, que eu sei que são ex-usuários ou até pessoas que nunca tiveram contato com isso. Como que eles lidam com a vida sem precisar disso e por que que eu preciso? É aí que entra o ponto-chave, mais uma vez. Entenda e aceite. Você é um viciado. Pras pessoas que não são viciadas, é igual o do exemplo da cocaína, cara. Pro sujeito que consome cocaína, faz muito sentido que pra ele a cocaína seja salvadora de vidas, a cocaína seja, tipo, o que ajuda ele a seguir em frente. Mas pra um sujeito que tá fora dali, que não é viciado em cocaína, não faz sentido. Por quê? Porque ele também passa pelos problemas da vida, ele não precisa da cocaína pra lidar com os problemas da vida. Ele não precisa da cocaína pra, sabe, pra lidar com toda aquela merda que ele também lida, sabe? E aí é que tá um dos outros pontos vitais que eu vou retomar aqui mais uma vez. A pornografia não ajuda a lidar com o problema. A pornografia muitas vezes é até a causa do problema, sabe? Enfim, enfim, prosseguindo um pouco na minha linha de raciocínio. Já falei sobre o vício, sobre a aceitação do vício. Vou falar um pouco agora, e isso, como eu disse, é algo que tem uns três ou quatro capítulos no Easy Peasy, sobre os métodos da força de vontade. Por que os métodos de força de vontade com muita frequência falham na maioria dos usuários? Porque simplesmente os métodos da força de vontade, eles meio que fazem você engolir, eles literalmente jogam um monte de carga, um monte de informação na sua garganta abaixo, falando pornografia é mal, pornografia é ruim, pornografia é ruim, pornografia vai te deixar brocha. Eles jogam um monte de informação na tua garganta, mas não te dão um entendimento sobre o vício. Eles jogam um monte de informação do porquê que você deveria parar de assistir pornografia, mas eles não contextualizam o porquê de você querer assistir pornografia. Porque assim, o motivo mais óbvio, mais simples e óbvio, pra qualquer pessoa querer assistir pornografia, é simplesmente o, entre aspas, prazer obtido do gozo. Essa é a única justificativa pra qualquer um assistir a pornografia. Só que assim, a maioria das pessoas que são viciadas, elas não percebem isso. Mas elas se masturbam mesmo quando elas não estão com vontade de se masturbar. Isso você percebe claramente, principalmente nos sujeitos que são mais usuários pesados, por assim dizer, que são pessoas que tipo, exemplo, que batem três punhetas por dia todo dia assistindo pornografia. Três, quatro, cinco, seja lá quantas punhetas por dia todo dia assistindo pornografia. Tipo, você percebe que, tipo, você nem precisa ser o cara. Você percebe que o cara não faz aquilo porque ele quer aquilo. Porque quem, em sã consciência, vai querer cinco vezes por dia acessar a site pornô pra ver pornografia? Quem, em sã consciência, em vida adulta? Porque quando você ainda é jovem, você é adolescente, aí entra outro fator que você ainda é muito novo, você tem muita energia, aí é um pouco mais entendível. Mas quando você é adulto e tem obrigações de adulto e vida adulta e etc., cara, quem, em sã consciência, vai querer cinco vezes por dia, por exemplo, acessar a site pornô pra ver vídeo e, tipo, se sentir cansado depois do ato, mas mesmo assim, daqui a três horas tá lá de novo, aí passa um pouco, almoça, depois do almoço vai lá de novo. Tipo, quem, em sã consciência, vai querer isso pra própria vida? Isso não existe, cara. Isso não é uma escolha irracional. As pessoas que fazem isso, elas não fazem isso porque elas querem fazer isso, mas sim porque elas são escravas do vício. E aí é que tá, cara. Quanto mais cedo você começar a enxergar um usuário de pornografia como um usuário de crack, por exemplo, como praticamente a mesma coisa que um usuário de crack, ou um usuário de cocaína, ou seja, lá qual for a droga que tem aí na sua cabeça mais estereotipada, mais cedo você vai compreender que não é você que quer assistir a pornografia, é o seu vício que quer assistir a pornografia. Esse foi o passo principal, a virada da chave pra mim, Thiago, eu não sei se pra vocês será ou poderia ser, mas pra mim, Thiago, a virada da chave, o negócio que me fez perceber que realmente há como sair disso, foi isso, foi essa percepção de que não sou eu que quero assistir a pornografia, é o vício que quer assistir a pornografia. Eu estou viciado e esse vício, o little monster, o pequeno monstro que existe na minha cabeça, ele impera pra que eu assista aquela ali o máximo possível, o tanto de tempo possível que for. É isso, não sou eu que quero assistir, é o meu vício que quer que assista. E toda vez que eu sucumbo ao meu vício, eu estou fazendo a atitude, eu estou seguindo com algo que não é algo que eu quero, mas sim algo que outros, por quaisquer que sejam os motivos, aqui eu não vou entrar em natureza especulativa do tipo, ah, por que a sociedade quer, por que é bom pra sociedade ter pornografia, eu não vou entrar nesse mérito, nesse assunto, que é um assunto também muito válido, mas não vou entrar aqui nisso. Você está basicamente deixando que aqueles que colocaram a pornografia na sociedade, você está deixando que eles ajam e determinem o que você quer, e não você que está determinando o que você quer de fato, você está deixando outra coisa que não é você tomar o controle da sua vida, entendeu? Cara, vamos pensar racionalmente, agora vamos fazer um exercício aqui de pensamento e reflexão, vamos pensar racionalmente. É um exemplo, se você quiser até faça isso agora mesmo, abra um site aí, eu não vou fazer isso, porque como eu disse, não existe esse lance de dar uma olhadinha. Então assim, se você é viciado, se você é usuário mesmo, não tem muito a perder com isso, entre aspas, abre aí o primeiro site pornô que você pensar, que você imaginar, e tipo, coloca lá na página inicial e vai scrollando e vendo os vídeos. Cara, responda para si mesmo sinceramente. Você se sente bem em saber que você é um consumidor desse tipo de coisa? Olha o que está se passando aí, olha os títulos dos vídeos, as categorias, etc. E olha também que logo na página inicial já vai ter muito vídeo de natureza de choque, por assim dizer, de te causar choque, categorias até que para você são meio tipo inimagináveis, que te causam choque. Aliás, é esse um outro instrumento das grandes empresas pornográficas para manter o usuário, usuário. É tipo, é o causar o choque, porque o choque gera dopamina. Mas aí eu já vou estar entrando em um assunto um pouco mais também aprofundado, mais científico. Mas enfim, cara, entra em qualquer set de pornô que for, cara, e assiste qualquer vídeo aí de pornografia que você quiser, ou que você não quiser. Você realmente quer isso para a tua vida? Literalmente, quando você estiver com um pau na tua mão, para um minuto que for, e olha para si mesmo, olha para o seu pau, olha para a tela do teu computador, olha o que, perceba o que você está fazendo, perceba, perceba o que você está fazendo durante o seu auto de masturbação com pornografia. Olha para si mesmo. Cara, você realmente quer isso para a sua vida? Você realmente se sente orgulhoso de estar sentado em uma cadeira, ou na cama, ou seja lá o que for, com o pau na mão, assistindo outro cara comendo uma mulher que você gostaria de comer, mas que você, por qualquer que seja o motivo, não está comendo, por assim falar, falando vulgarmente. Você realmente se sente orgulhoso por fazer esse ato? Você se sente bem por fazer esse ato? E depois de consumado o ato? Isso, se você for jovem, é a pergunta muito jovem, digo, tipo, se tiver 16 anos para baixo, acho que essa pergunta não vai funcionar tão bem. Mas se você já tiver uma certa idade, de 20 para cima, depois que você gozar, faça-se a pergunta. Cara, eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo, sabe, tipo, realmente eu estou gostando, eu gostei do ato que eu acabei de fazer, eu realmente, eu quis realmente fazer isso daqui, eu estou, sabe, perceba nas consequências do seu ato, que são consequências do tipo cansaço, consequências do tipo desânimo, consequências do tipo baixa na autoestima, consequências do tipo voz mais afinada, consequências do tipo com o passar do, e isso é algo um pouco mais de longo prazo, mas tudo bem, você sabe, ejaculação precoce, de você mal abrir o vídeo, você já está ejaculando, ou seja, fazendo algo que é muito mais automático do que de vontade sua. Enfim, perceba cara, perceba depois de você ter gozado, cara, eu quero isso para a minha vida, de tipo, continuar assistindo esse negócio, continuar aqui me masturbando, e depois me sentindo morto, me sentindo menos homem, com a voz mais fina, sentindo que a minha masculinidade foi literalmente para o ralo, tipo, eu realmente quero continuar com isso, para o resto da minha vida, porque aí é que está cara, aí é que está, perceba, perceba, perceba outro ponto importantíssimo aqui da narrativa, quando você assistiu o seu primeiro vídeo, pornô, você, na sua cabeça, você tinha conscientemente na sua cabeça, a frase, a informação, eu assistirei esse vídeo pornô, e depois, para o resto da minha vida, eu assistirei, eu continuarei assistindo o vídeo pornô, do resto, para o resto da minha vida, quando você começou a assistir vídeo pornô, que é a pornografia mais pesada, por assim dizer, quando você começou a assistir no vídeo pornô, você tinha essa decisão na tua cabeça, quando você assistiu o seu primeiro, você tomou conscientemente a decisão de que, para o resto da tua vida, você vai assistir aquilo ali todos os dias, ou com uma frequência muito alta, você tomou aquela decisão, a resposta para 100% das pessoas, não tem ninguém que tomou essa decisão, a resposta para 100% das pessoas é, não, eu não tomei essa decisão, o primeiro vídeo pornô que eu assisti, eu assisti por pura curiosidade, ou por sei lá o que, porque meu coleguinha da escola falou, e desde então eu continuo me masturbando, mas aí é que está a grande questão, você, foi você que decidiu, que para o resto da tua vida, você consumiria esse tipo de conteúdo, ou foi esse tipo de conteúdo, que se tornou um vício da tua vida, e você não consegue mais viver sem ele, perceba, perceba, e analise, e sabe, e realmente tenha entendimento sobre, quem foi que decidiu, foi você que decidiu, ou foi o exterior que decidiu sobre você, a resposta em praticamente 100% dos casos, é, eu não decidi coisa nenhuma, foi a coisa, no caso a pornografia, que foi injetada em mim, e a partir do primeiro momento que eu usei, ela começou a se transformar num vício na minha vida, por quê? Porque eu não consigo parar, aí é que está cara, um pontinho importantíssimo, cara, ninguém escolhe assistir pornografia, e depois todo dia voltar para aquilo, ninguém faz essa escolha, essa escolha quando começa, sabe, a rotina de viciado em pornografia, ninguém escolhe ser um viciado, seja em qual droga for, ninguém escolhe ser um viciado em bebida alcoólica, ninguém escolhe ser um viciado em cocaína, ninguém escolhe ser um viciado em pornografia, ninguém escolhe, quando você vê, você já está lá dentro, sabe, tudo começa com aquela olhadinha, tipo, aquela, sabe, aquele, quando você ainda é adolescente mesmo, tipo, você vai lá, ah, porque meus amigos falaram aí, nossa, tem um site lá, e mulher pelada, tipo, aí você vai lá, aí do nada você começa a aprender como que bate punheta, e tipo, os anos passam, e você continua com esse hábito, esse hábito de sentar na tua cadeira, colocar num site, colocar o pinto para fora, e gozar, sabe, tipo, os anos passam em você continuar nesse hábito, se pergunte, eu queria ter esse hábito para o resto da minha vida, isso foi algo que eu escolhi para a minha vida, ou foi algo que foi implantado em mim, e aí é que tá, cara, que é um ponto que eu vou entrar daqui a pouco, que é um outro ponto importantíssimo, outro ponto chave, que é a lavagem cerebral, que a sociedade e o status quo, por assim dizer, fazem na gente, fazerem a gente achar que isso é normal, sabe, que é extremamente normal você visitar a site pornográfico, você, sabe, consumir esse tipo de material, e eles nos fazem acreditar que isso é parte da vida, que todo mundo tem que, sabe, tem que gozar, basicamente, para conseguir lidar com a vida, quando isso não é verdade, mas eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, enfim, voltando para os métodos de força e de vontade, por que eles não funcionam? Porque eles não reprogramam, entre aspas, a nossa mente, para fazer a nossa mente perceber, que aquilo que a gente está vendo, na verdade não é legal, a gente nunca escolheu ver aquilo, aquilo que entrou na nossa cabeça, e fez a gente escolher, exerceu uma pressão, para que a gente voltasse sempre para aquilo ali, ninguém escolhe ser viciado, ninguém escolhe sempre, para o resto da sua vida voltar para aquilo ali, foi aquilo ali que entrou na nossa cabeça, criou o little monster, o pequeno monstro, que nos faz sempre voltar para lá, então assim, os métodos de força e de vontade não costumam ser eficazes, pelo simples fato de que eles não removem, esse little monster, eles só jogam um monte de informação em você, na tua cabeça, e falam, você tem que parar de ver pornografia, mas eles não falam o como, como eu vou parar de ver pornografia, eles só falam, você tem que parar, você tem que se amarrar na cadeira, e sabe, tipo, ficar naquela tortura, e naquela guerra eterna, de tipo, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso, cara, você entende uma coisa, que tanto eu, quanto o método Easy Peas estamos falando, você não quer nada, você não quer nada, quem quer é o seu vício, ninguém em sã consciência, ou praticamente ninguém, quer, pro resto da vida, continuar nesse ritmo de, todo dia, ou de X, ou em X, em X dias, continuar acessando esse site, continuar se masturbando, e continuar se sentindo um merda, porque é isso que a maioria das pessoas, que são viciadas em pornografia, se sentem, elas se sentem um merda, eu mesmo, quando eu era, ainda consumia, ainda era viciado, cara, eu me sentia um merda, toda vez que eu fazia, sabe, eu ficava olhando pra tela do meu computador, eu ficava, cara, é sério isso, é sério que eu acabei de, sabe, dava aquela, aquela entre aspas, iluminação pós-punheta, que eu olhava pra tela do computador, eu via aquela cena, tipo, que às vezes era uma cena que, tipo, eu nem tinha tanto tesão naquilo, eu nem tinha tanta vontade daquilo, mas eu tava lá, né, acabei de fazer no ato, e eu ficava, cara, eu realmente, eu quis ver isso, eu realmente gosto disso, será que eu realmente gosto dessa merda que eu tô vendo, aqui, cara, e tem um outro fator também, que é o fator escalabilidade, tipo, que é algo que eu já falei, uma boa parte de vocês já devem estar ciente, todo mundo que é viciado em pornografia, começa, é que nem droga mesmo, tipo, você começa nas mais básicos, nos mais leves, por assim dizer, e com o passar do tempo, cara, só vai piorando, tipo, você começa lá no, no pornô comum, que é homem com mulher normal, daí depois você vai pro pornô de mulher se masturbando, daí depois você vai pro pornô de threesome, sei lá, um cara, duas mulheres, ou duas mulheres, um cara, quer dizer, dois caras, uma mulher, não sei, você vai pro pornô de threesome, daí depois você vai pro lésbico, daí depois você vai pro gangbang, e aí depois você vai pro grupal, e depois você vai pro shemale, e cara, daí vai, daí pra ladeira abaixo, sabe, óbvio que não segue essa ordem, cada um tem uma ordem, mas assim, o fato é que praticamente todo mundo que começa na pornografia e passa anos nisso, começa num gênero, que é um gênero muito fraco, por assim dizer, básico, por assim dizer, e depois, cara, cara, só, cara, pergunta pra qualquer um que consome pornografia diariamente ou quase isso, por muitos anos, pergunta se aquele cara ainda vê graça nos vídeos mais papai e mamãe, que é tipo um cara normal com uma mulher normal, pergunta se esse cara assiste esse tipo de vídeo e se é do gosto dele, não, não é do gosto dele, o gosto dele vai ser quase sempre submissão, espancamento, gangbang, gangbang com bukake, shemale, sabe, com cold, cara, vai pra um negócio um pouco até absurdo, sabe, aí começa umas fantasias meio bizarras, começa fisting, enfim, e por aí vai, só piora, então assim, cara, ninguém é viciado por opção, ninguém escolheu essa vida por opção, ninguém, ninguém, você não escolheu essa vida, eu não escolhi essa vida, ninguém, cara, então entenda uma coisa e aceite novamente, você é um viciado, quem faz, não é que você quer isso, mas é que o vício quer isso, enquanto você continuar encarando essa sua vontade como algo positivo, como algo que é você que quer e não o seu vício que quer, entenda, essa é a virada da chave, não é você que quer assistir pornografia, é o seu vício que quer continuar assistindo pornografia, é o que eu tô falando, não há motivos racionais para continuar assistindo pornografia, uma vez que você entende dos possíveis danos que você tá infligindo a você mesmo, não há motivos racionais, o único pseudo motivo é o prazer, e é aquilo que eu já falei, cara, cara, o prazer é tão, sabe, tipo, comparado com o tanto de malefício que você vai ter, o prazer, entre aspas, que você obtém disso, é tão pequeno em comparação com os malefícios, cara, que, tipo, sabe, não vale a pena, e outra coisa, o Easy Peasy, ele compara o prazer do gozo por pornografia, ele compara o prazer, esse prazer, entre aspas, não como um prazer puro, mas sim como um prazer do tipo, você colocar, você calçar um tênis muito apertado, e ficar com esse tênis durante um tempo, usar esse tênis durante um tempo, só pra, no fim do dia, você ter o prazer, entre aspas, de tirar esse tênis, e finalmente poder ficar com o seu pé relaxado, ele compara o Easy Peasy, compara o prazer advindo de pornografia, masturbação com pornografia, ele compara esse prazer, um prazer que, na verdade, é um prazer torturante, sabe, porque, porque aquilo ali, o vício, fica batendo na tua cabeça 24 horas por dia, quero pornô, quero pornô, quero pornô, quero pornô, quero ver, vou me ler a pelada, quero ver, quero ver meu harem, quero ver, quero ver, quero ver, sabe, aquilo ali é torturante, pra qualquer pessoa, seja com relação a pornografia, ou qualquer coisa, quando a gente tem alguma coisa na nossa cabeça, que fica o dia inteiro martelando, na gente falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, sabe, cara, isso é torturante, então, assim, cara, é um prazer, bem, entre aspas, prazer, na verdade, é igual essa analogia que o Easy Pizzi faz, é como você calçar um tênis muito apertado, só pra, no fim do dia, você ter o prazer, entre aspas, de tirar o tênis, e, finalmente, poder ficar com o pé livre, e menos dolorido, só que aí, no dia seguinte, você faz isso de novo, e no outro dia, você faz isso de novo, ou seja, a tua vida vira uma eterna tortura, uma eterna tortura, em prol de um prazer, que, cara, é o que eu tô falando, se questiona, esse prazer realmente vale a pena, em meio, a enchente de desvantagens, de problemas que você tá, trazendo pra tua vida, cara, a resposta, pra qualquer um que já, saiu dos seus 20 anos, já tem mais de 20 anos, a resposta é pura, simplesmente, claramente, não, não vale, então, assim, cara, os métodos de força de vontade, não que você não pode tentar utilizá-los, mas, assim, se você já tentou, e fracassou, não é porque você não consegue, mas, sim, porque os métodos de força de vontade, são, em sua maioria, falhos, porque eles não fazem a gente notar, que, que não é, que, eles não fazem a gente notar, que, não é a gente que quer isso, e sim o vício, eles fazem a gente continuar, na ilusão, de que, a gente quer aquilo, mas, não, a gente não, não quer aquilo, ninguém quer aquilo, racionalmente, falou, ninguém quer continuar viciado, ninguém quer continuar, assistindo isso todo dia, ninguém quer continuar se sentindo menos homem, ninguém, em suas faculdades racionais, razoáveis, quer isso para a própria vida, então, assim, não foi você que escolheu, tire essa ilusão da sua cabeça, não foi você que escolheu ser viciado, o vício que se impôs sobre você, entenda, então, e por isso mesmo, que os métodos de força de vontade, não são, em sua maioria, precisos, e quase sempre, não resolvem o problema, porque eles, não pintam o vilão, como o vilão, eles, o vilão, que é o vilão, ele continua tendo a mesma cor dele, que é a cor do que? É a cor do prazer, é a cor do, isso me ajuda, a lidar com a minha vida, isso ajuda a lidar com os meus problemas, sendo que não, não ajuda, e muitas vezes, é a causa do problema, e até intensifica o problema, sabe? Enfim, e agora eu vou falar sobre um dos últimos pontos, mas que é um ponto, talvez, sei lá, o segundo ponto mais importante, não sei, que é o ponto da lavagem cerebral, que esse é outro artifício, tanto o imposto socialmente, quanto também o vício, o vício que impõe isso, é a lavagem cerebral, sabe? Que é tipo, que é você enxergar, cara, vocês já pararam pra analisar, isso é algo que você enxerga, tanto dentro da pornografia, quanto fora, vocês já pararam pelo caráter bestializado, da nossa sociedade atual, pelo caráter amoral, não é amoral, eu diria que é mais imoral, da sociedade atual, vocês já pararam pra enxergar, que tipo, na sociedade atual, o prazer está muito atrelado ao gozo, ao sexo, vocês já perceberam isso? Mesmo que você, cara, isso tanto dentro da pornografia, quanto fora da pornografia, até, por exemplo, se você for conversar com qualquer pessoa, você ir pra qualquer festa, você já reparou, que pra maioria das pessoas, em especial homens, o prazer pra eles é só sexo, é tipo, o único prazer que eles podem ter, com a vida deles, é sexo, e que tipo, o bem mais precioso, da vida de qualquer cidadão comum, é o gozo, é o orgasmo, vocês já pararam pra perceber, e analisar isso? Cara, vamos lá, eu não estou aqui, eu não estou dizendo, que sexo não é bom, sexo é bom, sexo é bom pra caralho, é muito bom, fazer sexo, sei lá, com a tua namorada, com a tua esposa, ou sei lá, com quem, com a garota que você gosta, cara, sexo é bom pra caralho, ninguém aqui está negando isso, tá? Tipo, eu tenho uma namorada, eu faço sexo com ela, é gostoso, a gente se gosta, é bom pra caralho, ninguém está negando esse fato, mas assim, cara, existe uma diferença imensa, entre você tratar, o sexo com a tua namorada, a esposa, seja lá o que for, você tratar isso, como algo que é gostoso, e que vocês, fazem de vez em quando, e é isso, e você tratar isso, como o objetivo, principal da tua vida, de que você, sempre que você vê tua namorada, você tem que transar com ela, você tem que transar, pelo máximo de tempo possível, você tem que gozar o máximo de vezes possíveis, entende? Existe uma diferença gigantesca, entre você enxergar o sexo, como só mais um prazer, vamos colocar assim, e você enxergar o sexo, como a única fonte de prazer possíveis, ou, ou, não exatamente isso, mas você enxergar o sexo, como algo que é tipo, um prazer de outro mundo, que tipo, nenhum outro prazer, se equipara ao prazer do sexo, existe uma diferença gigantesca, entre essas duas mentalidades, e eu vou te falar uma coisa, cara, isso é enraizado, tanto pela sociedade, quanto pelo nosso momento histórico, atual, quanto também pela pornografia, cara, tipo, eu vou repetir aqui, mais uma vez, ninguém aqui tá falando que sexo não é bom, ninguém aqui tá falando que gozar não é bom, ninguém aqui tá falando, mas cara, para pra pensar, se você só vê prazer nisso, se você, por exemplo, pensa na palavra prazer, se você só associa a palavra prazer com sexo, gozo e coisas de natureza sexual, sinto muito, mas a lavagem cerebral foi feita sobre você, cara, me responda uma coisa, por que comer uma comida gostosa também não pode ser um prazer muito bom, por exemplo, você pagar um jantar, pra ir jantar, por exemplo, com a tua namorada, num restaurante foda, com comida deliciosa, por que isso daí também não pode estar na tua lista de prazeres, ou você simplesmente, você tá em casa sozinho, e faz um chocolate quente, faz um bagulho gostoso pra comer, por que que não pode estar na tua lista de prazer, ou você, sei lá, você fazer algum bagulho foda no trabalho, que isso daí te gerou elogios, e que todo mundo, sabe, tipo, você ganhou créditos, entre elas, no teu trabalho, e você ajudou as pessoas lá no teu trabalho, por que que isso daí também não pode ser um prazer, você sair com os amigos, e trocar uma ideia com seus amigos, e sabe, tipo, conversar com eles, e desabafar com eles, e eles também fazerem isso com você, por que que isso daí também não pode ser prazer, você brincar com seus cachorros, você sair com seus cachorros, e correr atrás deles, eles irem correr atrás de você, por que que isso também não pode ser um prazer, por que que a gente não associa isso a prazer, aí é que tá, eu tô falando, cara, existe uma lavagem cerebral, que é imposta tanto socialmente, quanto também pela pornografia, quanto também, às vezes, até pelos nossos próprios pais, todo mundo basicamente, tem essa noção contaminada, barra suja, de que prazer é só sexo, sendo que não, cara, existe uma infinitude de coisas, de atitudes, ações, sentimentos, etc, que podem nos proporcionar prazer, e bons momentos, por que que você precisa, toda tarde que você vê tua namorada, por que que você precisa, toda tarde, transar com ela, ao invés de simplesmente, uma bela tarde, de comprar um potão de sorvete, e os dois passarem a tarde inteira, tipo, debaixo de um cobertor, tomando sorvete, assistindo uma série, que vocês dois acham foda, seja lá qual for, por que que, uma coisa não pode ser tão prazerosa, contra a outra, é isso que eu quero dizer, sabe, tipo, é óbvio que pra nós homens, principalmente pra quem é homem, eu, você, a gente sabe, óbvio, sexo é bom pra caralho, sim, é bom pra caralho, e nós temos instintos, e você, sabe, ninguém precisa me falar, eu tenho pinto, eu sei como é ter um pinto, sabe, e eu sei como é, é legal, mas assim, cara, conforme você vai envelhecendo, e amadurecendo, você percebe que, que sexo é legal, é bom, é, mas, também não é tudo isso que as pessoas falam, tipo, não é que não é tudo isso, mas sim que, cara, a gente super valoriza o sexo, e não apenas isso, mas a gente super valoriza o gozo, e isso causa até problemas de ejaculação precoce, porque o sujeito fica nessa, de que, tipo, eu tenho que gozar, eu tenho que gozar, e aí, goza, só que, tipo, em um minuto, dois minutos, sabe, enfim, cara, existe uma lavagem de sebrado, eu não vou entrar tanto a fundo nesse tópico, porque esse tópico, seria algo que daria pra um outro podcast, um outro podcast bem grande, mas assim, a sociedade atual, e às vezes até os nossos próprios parentes, pais, a sociedade como um todo, os nossos meios sociais como um todo, eles estão muito envenenados, com essa noção, de que prazer, é igual a sexo, prazer, só pode ser obtido prazer através das vias sexuais, sendo que não, cara, existe uma infinidade de outros meios de se obter prazer, e o gozo, o ato de gozar, não é, também, é outro problema, as pessoas colocam o gozo, tipo, ah, gozei cinco vezes, como algo que é superior, a qualidade do ato em si, cara, o que que, sabe, tipo, a maioria das pessoas, por exemplo, elas preferem, por exemplo, ter uma transa, de uma hora, em que a pessoa gozou cinco vezes, do que ter uma transa, de três horas, em que a pessoa só gozou uma vez, tipo, que ela conseguiu segurar, 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 e teve uma transa lá, que durou três horas, e gozou, só gozou no final da transa, a maioria das pessoas preferem, ter essa transa mais curta, porém, com mais gozo, do que a transa mais longa, só gozando uma única vez, sabe, tipo, guardando tudo, e tipo, no final, uou, jogando aquele, aquela enchente, aquele, enfim, enfim, e aí também existe esse outro problema, de tipo, de cara, sabe, tipo, até nas nossas relações sexuais, ou seja, na masturbação, ou na relação sexual mesmo, cara, é legal gozar? Sim, é legal, mas o que que importa mais pra você, o que que é mais importante pra você, gozar, ou prazer do ato? É aquela, é aquele negócio, cara, o que que você prefere, você prefere qualidade, ou você prefere quantidade? Eu, cara, eu com o passar do tempo, e com o meu amadurecimento, em uma série de coisas, até na vida amorosa, barra sexual, cara, eu tô cada vez mais pendendo, pra preferir a qualidade, sabe, tipo, eu prefiro ter, por exemplo, uma transa, que dure mais tempo, que dure mais prazer, que seja lá, eu só gozo uma vez, do que uma transa, que sei lá, eu gozei, depois tive que parar 20 minutos, até o pinto ficar duro de novo, daí fui lá, e gozei de novo, aí depois mais meia hora, até ficar duro de novo, e aí o clima, já cortou um pouco o clima, mas vai de novo, porque tem essa obrigação de transar, sabe, é o obrigatório moderno de transar e gozar, sabe, tipo, cara, o que eu quero dizer é, a vida é mais do que sexo, a vida é mais do que pornografia, a vida é mais do que, sabe, é aí que tá, cara, a pornografia ilustra as coisas, de, cara, esse é um dos grandes contra-argumentos, barra motivos, pra você parar de assistir pornografia, cara, você realmente acha que o que mostra, o que tá mostrado ali na pornografia é real? É óbvio que não, é óbvio que não, tipo, não existe essa de, tipo, ah, exemplo, você trabalha como mecânico, e aí você tá lá trabalhando no teu trabalho do nada, e aí do nada, chega uma loira gostosíssima no teu trabalho, ela começa a fazer umas sugestões meio eróticas pra você, e aí quando você vê, vocês dois tão lá no banheiro trancado e você comendo ela, cara, isso não existe na vida real, quer dizer, até pode existir, mas isso acontece, tipo, uma vez a cada, sei lá, um ano, uma vez a cada, sei lá, quanto tempo, sabe que isso acontece, na vida real, tipo, cara, e o pornô mostra isso como algo muito rotineiro, como algo, tipo, a mulher chegou lá no mecânico, pronto, ela vai acabar com a perroca do mecânico na boca dela, ou a mulher, sei lá, pediu ajuda pro cara em qualquer coisa, pronto, ela vai acabar de quatro pro cara, e não apenas de quatro, mas levando uma gozada na cara no final, aí é que tá, cara, o sexo também que é mostrado no pornô, não é um sexo real, aquilo ali não existe, cara, não existe mulher que tá o tempo inteiro querendo, disposta e querendo transar com você o tempo inteiro, não existe, não existe mulher também que quer levar gozada na cara o tempo inteiro, não existe mulher, até a própria fisionomia das atrizes pornô, cara, a maioria das mulheres não se parece com a atriz pornô, cara, ela não tem, a maioria das mulheres não tem peitão, bundão, um corpo de cavala com 1,80m, a maioria das mulheres não tem, não são aquilo, aquilo ali é uma grande mentira, esse também é um dos, um dos, mais um dos argumentos pra você parar com pornografia, pornografia é uma grande mentira, tudo aquilo que tá mostrando ali é mentira, aquela mina, por exemplo, que você vê o vídeo pornô, que ela tá lá, gemendo, cara, você realmente acha que ela tá gostando daquilo? Tipo, é o trabalho dela gemendo, ela não tá gemendo ali porque ela tá gostando daquilo, porque ela ama o cara que ela tá ali transando, não, ela acabou de conhecer o cara, ela não sabe nenhum nome do cara, ela tá ali gemendo, porque ela é uma atriz pornô, ela é paga pra isso, ela é paga pra isso, entenda, nada do que é mostrado em pornô é real, nada, absolutamente nada, só o seu vício é real, só o seu vício, que é real, e que você precisa tratar e lidar com isso de você para com você mesmo, sabe, basicamente. Então, enfim, eu não vou entrar aqui mais a fundo nesse lance da lavagem cerebral, de como isso funciona na gente, mas assim, entendam, cara, existe um grande, infelizmente, existe um grande incentivo social ao sexo, e tão grande que a gente acha que sexo é a única forma de lidar com problemas, e que tipo, ah, ou eu bato essa punheta aqui, ou eu nunca vou conseguir lidar com esse problema, não, cara, não, quem não é viciado não precisa disso, sabe, tipo, tudo bem, eu agora mesmo, hoje em dia eu não sendo mais um viciado, de vez em quando eu me masturbo, sim, eu me masturbo, eu me masturbo, seja pra, sei lá, relaxar, ou seja pra, sei lá, por estresse, sim, mas eu não faço isso com pornografia, existe uma diferença gigantesca, por quê? Porque eu faço isso quando eu quero, e não porque algo começou a bater na minha cabeça e falar, ó, tá na hora, tá na hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora, ô cara, abre aí mais uma, abre aí mais uma, tipo, não tem mais nada que fica na minha cabeça, tipo, batendo nela e falando, ó, tem que, ó, tá chegando a hora, sabe, tipo, eu simplesmente, sei lá, vamos supor, me deu vontade, daí eu penso, cara, tá, tá um, tá um local ok pra fazer isso, tá um clima ok, eu estou, tá ok pra fazer isso, tá, tá, fechei a porta, pronto, fiz, plurilíbrio e espontânea vontade, não porque algo ficou martelando na minha cabeça, sabe, enfim, entenda, entenda, quase finalizando, entenda, é um vício, a partir do momento que você não escolhe isso, que você racionalmente fala, eu não quero isso, eu não gosto, se você continua fazendo isso, é um vício, isso vale pra qualquer coisa, enfim, e pra finalizar, ah, Tiago, o que que você acha que tá diferente na tua vida, depois que você parou de assistir, o que que você acha que, sabe, modificou, aí entra um outro problema, sabe, que tipo, que eu não vou entrar muito a fundo, muito a fundo, mas assim, algumas pessoas acham, principalmente do meio do NoFap, eles acham que um milagre acontece na vida da pessoa, uma vez que ela para de assistir pornografia, eles acham que, uou, ele tem o seu momento de iluminação, ele virou o novo Einstein, o QI dele aumentou de 80, pra 500 de 80, ele virou o super-homem, ele era um hominho ridículo, sem músculo, nem nada, agora virou o novo Arnold Schwarzenegger, tipo, cara, não, não, se você me perguntar, cara, o que que mudou na tua vida, depois que você parou de assistir pornografia, cara, quase nada mudou, quase nada, o que mudou na minha vida, que agora, eu tenho menos um problema pra lidar, esse é o ponto chave, é isso que mudou de principal na minha vida, depois que eu parei de assistir pornografia, eu tenho menos um problema na minha vida, sabe, por quê? Porque, tipo, eu considerava, eu via, eu sentia a pornografia realmente como um problema na minha vida, como algo que eu fazia inconscientemente, e depois sempre me arrependia, era assim que eu sentia toda vez que eu me masturbava com pornô, eu assistia, terminava, e aí depois vinha aquele sentimento de, puta que pariu, ai cara, que bosta, ai por que que eu fiz isso de novo, e aí passava um, dois dias, eu comecei a sentir aquele cansaço, aquele tipo, ai cara, puta que pariu, que bosta, e aí muitas vezes eu entrava num ciclo, sabe, que tipo, e aí eu ficava triste, e pra lidar com a tristeza, o que que eu fazia? Abria e tacava mais uma, aí eu ficava mais triste ainda, e aí chegava num ponto de tristeza que eu fazia o quê? Mais uma, mais uma, e sabe, ficava uma retroalimentação, que nunca acabava isso, sabe, então assim, depois que eu parei de assistir pornografia, eu posso dizer que eu estou mais no controle da minha vida, eu não tenho mais essa obrigação de, ah, eu tenho que assistir um vídeo aqui, porque senão eu não vou, conseguir lidar com isso, eu não vou conseguir superar isso, não cara, não preciso, sabe, se eu estou me sentindo triste, o que que eu faço? Eu lido com a tristeza, só isso, só isso cara, só isso, percebe, percebe que é muito mais fácil você simplesmente lidar com a tristeza, e aí esse ponto acabou, do que você sentir essa obrigação, esse verdadeiro impulso, a tipo, não, eu estou me sentindo triste, ou eu bato punheta, vendo aqui a minha atriz pornografia favorita, ou eu não vou conseguir lidar com isso, entende cara, é uma verdadeira dependência, sabe, então assim, eu simplesmente, eu quebrei mais uma corrente, que era uma corrente que me tornava mais dependente, ou seja, é menos um problema na minha vida, mas assim, que fique claro para todo mundo que está ouvindo isso daí, cara, não vai acontecer nenhum milagre na tua vida, quando você parar de assistir pornografia, quando você remover a lavagem cerebral da tua cabeça, do teu cérebro, não vai acontecer nenhum milagre, você não vai virar o super-homem, você, teu pinto não vai crescer 10 centímetros, teu QI não vai aumentar, teus problemas financeiros não vão ser resolvidos, cara, não vai mudar nada, o que vai mudar, é que você vai ser um ser humano mais livre, um ser humano que tem menos tendência a desenvolver vários problemas que a pornografia acarreta, e um ser humano melhor, assim como um todo, um ser humano mais consciente, mais disciplinado e mais responsável, você não vai ser mais escravo de algo, e você não vai continuar falando para o teu cérebro, para o teu vício, você está acima de mim, por favor, tome a minha vida e faça o que você quiser, não, você vai tomar o controle da tua vida, então assim, isso por si só já é uma vantagem gigantesca, vantagem entre aspas, gigantesca em comparação entre um viciado e um não viciado, mas assim, eu encaro pura e simplesmente o meu término assim com a pornografia, eu ter parado de ver isso, eu encaro isso como menos um problema, sabe, tipo, a minha vida já é cheia dos problemas, para que eu vou querer meter barra continuar alimentando mais um problema na minha vida, cara, já tenho muito problema, já tenho problema familiar, já tenho problema financeiro, já tenho problema de x, y, z coisa que acontece, sabe, já tenho muito problema, então para que eu vou querer manter mais um problema na minha vida, sabe, então assim, acho que essa, se você me perguntar, cara, qual que foi a principal vantagem disso, é isso, eu tenho agora menos um problema, e eu me sinto mais responsável por mim mesmo, eu não sinto mais que eu estou tomando atitude por causa de algo exterior, eu sinto que tudo aquilo que eu escolho, eu escolho, e não o vício que escolhe, eu que escolho, porque se libertado desse vício, da pornografia, de qualquer vício, cara, significa o que? Liberdade, liberdade, o único jeito de você ser verdadeiramente livre, é você não sendo viciado em qualquer coisa, pura e simplesmente, pelo menos assim, nesses termos que a gente está falando, o único jeito de você ser livre, é você não sendo viciado, é você não sendo dependente de algo que é externo a você, é você não sendo dependente de cocaína, de crack, de pornografia, de cafeína, seja lá do que for, é você não seja, ou até dependente da sua mulher, dependente do seu homem, esse é o único jeito de você ser verdadeiramente responsável e livre, é não sendo dependente, então assim, principal vantagem para mim, Thiago, de ter me livrado da pornografia, hoje em dia eu sou mais responsável, e hoje em dia eu tenho que lidar com menos um problema na minha vida, o que já é por si só algo maravilhoso, porque como eu disse, cara, eu já tenho meus mil problemas, a pornografia era mais um, e era um que me custava tempo, porque tem isso também, você gasta tempo naquilo, tempo às vezes que você não tinha nem programado, você às vezes gasta meia hora sem você nem perceber, você gasta às vezes uma hora sem nem perceber, o que era para ser uma batidinha, uma punhetinha rápida, às vezes acaba virando uma hora, você nem percebe virou uma hora, duas horas até, então assim, existe uma caralhada de vantagem, desvantagem, quero dizer, de você assistir isso, e quando você elimina isso da tua vida, pornografia no caso, as desvantagens também vão todas juntas, você não gasta mais tempo, você não gasta mais energia, você não se sente mais menos homem, como você se sentir, então, enfim, é basicamente isso, foram, cara, resumindo, como eu parei de assistir pornografia? Consciência, me tornando consciente, consciente de mim mesmo, consciente do meu próprio vício, e consciente dos pseudo motivos que me faziam assistir pornografia, uma vez que eu tornei esses motivos, no que eles são, ou seja, em pseudo motivos, uma vez que eu enxerguei nos motivos, não motivos reais, mas sim pseudo motivos, eu comecei a eliminar a lavagem cerebral, que predominava em mim, assim como em todos os viciados, e comecei a eliminar o vício, e hoje estou aqui, e cara, hoje eu posso dizer de cara limpa, não sinto mais nenhuma vontade, esse é o principal diferença do Easy Peas Method, para os métodos de força de vontade, os métodos de força de vontade, você continua querendo assistir aquilo, e consumir aquilo, é aquela relação, como eu disse, eu quero, mas não posso, eu quero, mas não posso, você continua querendo, já pelo Easy Peas Method, que é o método de você trazer para a consciência, essas coisas que estão inconscientes, você enxerga que você não quer isso, você deixa de querer isso, de forma bem natural, e você não quer mais isso, e é isso que eu sinto hoje, se você me fala, cara, você quer assistir algum vídeo pornô, você não está sofrendo não, 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 não estou sofrendo não, é o que eu falei cara, eu sei que se eu voltar para isso, eu vou voltar com mais um problema na minha vida, e eu quero mais um problema na minha vida, não, não quero, então por isso eu parei, e é isso, e siga minha vida, e siga bem caminhoneiro, por assim dizer, enfim, é isso, caso qualquer um de vocês queira, queira ir um pouco mais a fundo, barra expandir tudo aquilo que eu estou falando, cara, eu já falei, está aqui na descrição, primeiro link que está aí na descrição, o Easy Peas Method, para qualquer, eu recomendo para qualquer um que seja viciado, para qualquer um que queira sair disso, para qualquer um que já tentou vários métodos, e nenhum deles funcionou, tente o Easy Peas Method, escute esse podcast também, se for necessário, mais de uma vez, para você, sei lá, querer compreender, ou aprofundar alguma coisa na tua cabeça, mas também leia esse PDF, que eu vou deixar aí, o link na descrição, para todo mundo que tiver interesse, bom, enfim, é mais ou menos isso, espero que esse podcast já ajude, de alguma forma, aí os viciados, os que estão no caminho do vício, sei lá, sabe, e que todos consigam continuar na estrada, sem mais esse problema, sem mais essa corrente, no pescoço, que é a pornografia, enfim, é isso, beijos, abraços, e até a próxima.